Uma macumba para minha mãe! Vamos ver aqui, uma macumba para minha mãe é este o primeiro relato de hoje. Olá Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana? Tá, é, fulana. Eu sempre vi vultos e coisas desse tipo, mas até então nada igual ao que eu vou relatar aqui. A minha mãe vendia bebidas e amendoim nas serestas perto de casa, até que num determinado momento conseguiu comprar um trailer na feirinha do bairro em que morávamos. Como ela comprou a um preço abaixo do normal, precisava arrumar algumas coisas nele e assim ela fez. Começou a vender ali no trailer, acredito, né? E vendia bem, vendíamos bebidas e afins. Chegamos logo cedo para arrumar o local para as vendas e tudo mais. Estava tudo indo muito bem, até que a líder da associação do bairro inventou uma reforma no local da feirinha, que afetaria todos os trailers. Até então, nada demais se ela não estivesse inventando de redividir os lotes e colocar a minha mãe num lugar bem afastado e em desvantagem. Minha mãe brigou e disse que não ficaria naquele lugar, até porque o local dela ficava bem de frente para a feira e ela não tinha o direito de fazer isso. Mas, acho que a mulher, se achando a dona do bairro, disse que a colocaria onde ela quisesse. E minha mãe não poderia escolher onde iria ficar, que quem decidiria seria ela. Ela era a... a... cadê? A líder da... como que é? Quem que foi lá? A líder da associação do bairro. Bom, cadê? Não poderia escolher, era onde ela decidisse. Ou minha mãe aceitava onde ela estava querendo colocar, ou não ficaria em lugar nenhum. E isso resultou numa briga sem tamanho. Até para a delegacia elas foram, vixe. Porém, como ela conhecia muita gente, acabou se livrando da delegacia, é isso? A mulher? A líder da associação do bairro, é isso? Bom, passou algum tempo e tudo se acalmou. A criatura lá continuou com as obras e não mexeu no trailer da minha mãe. Ok. Eu ouvia como se fossem... Nesse tempo, acredito, eu ouvia como se fossem pedras sendo jogadas no telhado de casa. Mas eu achava que poderiam ser as crianças do bairro que eram bem levadas. Quando de uma hora para outra, eu comecei a sentir falta de ar durante a noite. Eu dormia normalmente, porém acordava no meio da noite, sem conseguir respirar. Por diversas vezes eu vi o meu pai... Hã? Por diversas vezes eu vi o meu pai só de cueca, porque o coitado, ao me ouvir tentando respirar, ele levantava correndo para tentar me ajudar. Meus pais já dormiam assustados e acordavam mais assustados ainda. Meu pai me levantava bem alto em movimentos de subir e descer, sabe assim? Na tentativa que eu conseguisse respirar, tentando me fazer respirar. Até que um dia, a vizinha falou com a minha mãe para que ela me levasse no terreiro, na rua de trás. Porque poderia ser alguma macumba. E assim os meus pais fizeram. Me levaram lá no terreiro e a mulher explicou para a gente que o que estava acontecendo comigo era por causa da minha mãe. Tinham mandado uma macumba para ela, mas por ela ter o corpo fechado, não pegou nela, mas acabou sobrando para mim. Então a mulher deu uma lista do que precisaria e marcou o dia do ritual para tirar aquilo de mim. Meu quarto tinha a porta de frente para a cozinha e olhando para lá, poderia ver a porta da cozinha e o fogão, que ficava próximo. Minha mãe deixava a luz acesa, porque eu não conseguia dormir com a luz apagada. Eu ficava vendo muita coisa no escuro. Aí, uns quatro dias antes desse ritual, eu acordei no meio da madrugada. E como o meu quarto não tinha porta, só uma cortina que estava pendurada, eu olhei diretamente para a cozinha, especificamente para o fogão. E do nada eu vi, na parede do lado direito do fogão, surgir como se fosse um círculo branco. Desses que começa pequeno e vai crescendo, parecendo um redemoinho. Aquilo me assustou muito e eu cobri a minha cabeça com um lençol. Alguns minutos depois, eu tirei o lençol da cabeça e fui olhar se estava lá ainda e não estava. Então eu virei para a parede para voltar a dormir. Quando tomei o maior susto, um negócio branco, sem forma específica, estava na parede. Eu só consegui virar de barriga para cima e voltar a cobrir minha cabeça com um lençol. Passou algum tempo e eu já estava prestes a tirar o lençol da cabeça quando senti alguma coisa tocar a minha cabeça. Tocar a minha cabeça, meus ombros e meus pés. E eu tremi, tentei gritar, tentei chamar para os meus pais, mas a voz não saía. Ainda era de noite e nada de amanhecer. Eu já não tinha coragem para tirar mais o lençol da cabeça. E fiquei assim até que eu dormi, eu acho, porque eu não lembro de ter dormido. Eu só lembro de escutar a vizinha chamando a minha mãe logo pela manhã e eu vendo daí que já era dia. Levantei e logo depois contei a ela o ocorrido. Como a minha tia tinha morrido no final do ano anterior, minha mãe... Espera aí. Acorda... Ah não, eu escutei a vizinha chamando minha mãe logo pela manhã. E eu vendo que já era dia, levantei e logo mais... E logo depois contei a ela... Ok, a mãe? O ocorrido. Como a minha tia havia morrido no final do ano anterior, minha mãe achou que pudesse ter sido ela. Ela o quê? Porém, ela voltou ao terreiro e contou toda a história para a mulher. Ela... Não entendi. Como minha... Pudesse ter sido ela o quê? Que fez a... Espera aí. Só lembro de escutar a vizinha chamando a minha mãe logo pela manhã e eu vendo que já era levantei. Como minha tia tinha morrido no final do ano anterior, minha mãe achou que pudesse ter sido ela. O quê? Porém, ela voltou ao terreiro e contou toda a história para a mulher. E a mulher disse que foi um anjo e que se ele não tivesse me abençoado com o sinal da cruz, provavelmente... Ah, entendi. Ela contou o que aconteceu durante a noite, né? Que ela tentava gritar, não conseguia, sentia alguma coisa tocando os pés, a cabeça. Aí a vizinha chamou, aí ela acordou com isso. Aí ela contou para a mãe o que ela passou durante a noite, né? Que... O terror da noite. E aí a mãe dela achou que o que ela passou durante a noite fosse a tia falecida que fez isso com ela. É isso? Porém, a mãe dela voltou ao terreiro e contou essa história aí para a benzedeira lá, para a mulher do terreiro. E a benzedeira falou que, na verdade, isso foi um anjo que foi lá, abençoou ela com o sinal da cruz. Porque ela sentiu que tocou na cabeça... Cadê onde está aqui? Tocou na cabeça, tocou nos ombros e tocou nos pés. Então, tipo, ele fez assim, ó. Né? Fez o sinal da cruz. Cabeça, pé e ombros. Ou cabeça, ombros e pés, né? Foi nessa ordem. Então, ela falou que foi um anjo que foi lá. Porque se ele não tivesse abençoado a moça aqui com o sinal da cruz, provavelmente ela teria morrido. Bom, chegou o dia do ritual. Fomos à noite para o terreiro desfazer o que a mulher tinha mandado para minha mãe, a líder do bairro lá. Apesar que hoje eu acredito que nem precisasse mais, já que um anjo já tinha me curado, né? Lá eu fiquei dentro de um círculo e outra mulher em outro círculo. A mulher recebeu o que estava me perseguindo. E me assustou muito quando a mãe de santo perguntou o que ele queria comigo e o que eu tinha feito para ele. Ele, com uma voz grossa e aterrorizante, falou que queria me matar. E só falava isso, que queria me matar, ia me levar. Então, deram seguimento ao ritual e no final eu fiquei com uma faixa no braço, parecendo... No final eu fiquei com uma faixa no braço, parecendo da novela O Gaúga. Como assim? Todos riam de mim por andar com aquilo no braço, mas não sabiam o real motivo. Fazia parte do ritual que foi feito. A mãe de santo enterrou a garrafa contendo... A mãe de santo enterrou a garrafa contendo, acho que a entidade amarrada, é isso? E me proibiu de andar pelo meio da rua. Ela disse que no meio da rua e em encruzilhadas, ficam muitas coisas ruins e que eu poderia pegar mesmo sem ser pra mim. Então, desde esse dia eu nunca mais andei pelo meio da rua e ao passar por encruzilhadas, eu sempre peço licença pra que nada me acompanhe. A mulher que mandou isso pra minha mãe, a gente nunca mais soube dela. Nós nos mudamos de lá também. Mas as coisas que eu já vi, mas as coisas que eu já via antes de tudo isso, ainda continuo vendo. Mas já estou acostumada. Esse é o meu relato, espero que tenham gostado. Não lembro quantos anos eu tinha quando isso aconteceu, mas eu era nova. Lembro até hoje porque foi muito marcante. Hoje estou com 30 anos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, a mãe de santo confirmou que era ela? Mas enfim, foi ali onde ela teve o desentendimento, que chegou até na delegacia. Então, provavelmente foi ela, sei lá, mandou alguma coisa pra mãe, não pegou na mãe, esbarrou, resvalou e pegou na criança. No caso, ela, né? E ficou... Então, a mãe de santo chamou, pegou e amarrou numa garrafa a entidade. Se um dia alguém catar essa garrafa, desenterrar, abrir, vai soltar a entidade. É isso? Bom, sei lá, que bom que no fim acabou que tudo ficou bem, né? Então, tem um negócio aí que a gente não pode andar no meio da rua, nem no meio da rua e encruzilhada, assim, às vezes a gente tem que passar, né? E nem sempre a gente se dá conta que é uma encruzilhada e às vezes você passa assim. Mas, ô pessoal, né? Você fala, não tem nada a ver, só tô passando aqui, pra lá, pra cá, né? Andar pelo meio da rua também é perigoso com os carros. Bom, mas no fim acabou tudo bem, não é?